E aí, espigas! Já vai curtindo esse vídeo. Se vocês curtirem muito esse vídeo, eu vou fazer mais. E a minha convidada de hoje vai ser a Roberta Pupi. Ela tá muito famosa. Eu já não sei se... Pausa! Tipo eu fazendo e tu... Pausa que você... Oi! Tudo bem, não aguento mais aparecer nos vídeos da Marina, tá? Mas tudo bem, ela tá gravando todos os dias comigo por 10 reais. Então, todos os vídeos que vocês assistem, 10 reais do dinheiro do vídeo é pra Roberta. E o desafio de hoje vai ser... Eu nunca! No caso, a gente vai descobrir tudo que a Roberta nunca fez e tudo que a Roberta já fez. E no caso, a mesma coisa comigo. Era esse o vídeo? Aham. Não dá pra eu fazer esse vídeo, Marina. Por quê? Porque eu tenho coisas que eu não posso ficar falando pros outros. Deito um mente? Não, não pode. É 100% sincero. 100% sincero? Então, vou fazer o pacto. Pacto 100% sincero. É assim? Não. É como? É porque eu tô cruzando. Nossa! Tá mentindo! Tu não sabe que a pessoa cruza? Luba! Porque a pessoa tá mentindo? Não pode. Ah, tá. Eu percebi agora. Eu achei que era tipo um negócio... Só por isso. Você tem que levantar a mão, ó. Só por isso. É, agora não sei. Tá, então faz um juramento. Que é uma mão no peito e outra assim. Eu juro. Eu juro. É que eu não vou mentir. Tá bom, beleza. Vamos lá. A Roberta fez papéis bem feios e eu fiz com florzinhas e humores e triângulos. E daí daqui que a gente vai tirar as perguntas do eu nunca ou eu já fiz isso. E... Tá, e vamos começar... Tô brincando. Vamos começar. A gente tem... Não, não. A gente vai usar essas plaquinhas com eu nunca ou eu já, no caso a minha caiu no chão. Que droga. E vamos assistir o vídeo. Uhul. Ah, é... Tá. Nunca fiquei... Por que eu tô com o papel já? Pra eu escolher? Eu tenho que ler. Daí depois eu pego o papel. Tá bom. Nunca fiquei com alguém na escola. Na sexta série? Tu já ficou com alguém na escola? Na sexta série foi um selinho na sexta série. Lembra que eu te falei que um guri na sexta série me deu um selinho? Eu não lembro disso. Eu te falei que na sexta série um guri me deu um selinho. E tu fez o quê? Nada. Ficou assim, guri, veio oi, tudo bem? A gente não falou nada. Ele me deu um selinho e saiu correndo, acho uma coisa assim. Nossa. E tu? Ah, tem que falar? Ah, claro, tu acha que é como? Ah, então, eu fiquei com o menino no banheiro feminino. Sério mesmo? Sério. Qual que era o nome dele, tu lembra? Não. Você lembra o nome dele? Eu lembro o nome do guri que me deu um selinho. Nossa, que emoção. Não, não é emoção, só que eu lembro o nome dele. Ele foi meu colega durante toda essa série, como é que eu não ia lembrar? Quem que era o guri que tu ficou no banheiro feminino? Ah, será que ele me assiste? Ué, tudo bem, então. Lembro, gente. Era meu colega, mas eu não lembro o nome. Eu só queria saber se era teu colega. Não, vou ficar com o lixinho faxineiro lá da escola. O idiota na sala, podia ser. Ah, tá bom. Não pode fazer isso. Tem que pegar qualquer um sem ver, sem graça. Tá bom, vou pegar qualquer um sem ver. Ai, é de humor é o mesmo. Nossa, que coincidência. Vamos, amor. Vai. O amor dele é esse. Tá pronta? Roberta, não li ainda. Não li ainda. Vai, vamos lá. Já bateu em alguém na escola? Você se prepara? Você já bateu sim. Eu já bati em alguém? Não bateu em ninguém na escola? Eu já apanhei agora bater. Nunca bateu, mas já bati. Uma guria tava me incomodando na educação física. Daí eu chutei a canela dela. Na terceira série. E tu foi pra direção? Todo mundo foi. Todo mundo que começou a se bater depois. Eu nunca bati em ninguém. Só me batiam. É, né? Te deram um tapa na cara já. Tá, acho. Não tem essa pergunta. Daí todo mundo foi pra direção. Daí a coordenadora, né? Ficava falando que era pra todos serem amigos. Daí ninguém queria ser amigo. Ela mandou todo mundo se abraçar forçado. Depois todo mundo tava chorando lá. Enfim, foi isso. Ai, vou pegar do sorriso. Diz que era pra pegar sem ver. Ai, desculpa. Ai, tem que ver. Nossa, tem que ver. Já chorou por algo idiota e parou quando percebeu quanto idiota era? Já. Qual? Porque, lembra de algo idiota que tu chorou? Todos os dias. Todos os dias? O tempo todo. Todos os dias o tempo todo é um pouco profundo demais. Não, não o tempo todo. Mas, ai, é comum. É comum. Digamos que tu é uma pessoa desequilibrada. É... Vou começar agora te espancando. Pode ser? Não. Porque tu... Tirei 0, alguma coisa numa prova. Já chorei. Porque tu pegou uma blusa minha e estragou ela. Chorei por várias coisas idiotas. Isso é passado. Chorei por várias coisas idiotas. Ai, eu é sempre coisa idiota. Eu vou falar o que? É sempre... Tô acordando de te chorar. Assim... Não, sei lá. Tipo... Algumas pessoas não gostam. Eu já fiz... Não, eu não choro. Não, eu não tô chorando. Não, eu não gostei. Não, não. De chorar? Não, não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Eu não sei. Acabou o pomismo da minha dieta. É de chorar, né? Chorar, né? Não, chorar é tipo... Só na TPM. Na TPM? Mas aí eu choro sem saber o motivo. É, na TPM eu choro por tudo. Já comeu escondido de alguém pra não dividir? Cara, eu já fiz isso muitas vezes. Principalmente na escola, se tu leva alguma coisa gostosa. Tem que dividir com todo mundo. Eu lembro que uma vez uma guria, na sexta série, ela levou uma caixinha de bis branco. Daí, eu era escola pública que eu fiz na sexta série. Todo mundo era tão, tipo, sem noção que ela tava com a caixinha de bis assim. Não tinha ninguém em volta dela. Daí veio um monte de gente da sala e que não era da sala. Pegou a caixa, abriu, pegaram vários bis dela e deixaram, sei lá, um pra ela. Eu teria feito o mesmo. Sério? Claro. Mas eu era assim, tipo, eu ficava catando dinheiro em casa. Daí, quando eu catava as moedas, eu ia lá, comprava um pastel de palmito. Daí, eu tinha que comer escondido, porque senão todo mundo ia querer comer um pastel de palmito. Já fingi que tava falando no telefone de mentira. Cara, várias vezes, principalmente quando eu não queria falar com alguém que tava vindo no corredor da escola, eu fingia que eu tava falando com alguém. Eu era quando os crushes tavam ali, daí eu ficava com vergonha de falar com eles, só que eu queria estar ali, daí eu ficava fingindo que eu tava falando com alguém no telefone. Nossa, que putiane. Já engoliu o próprio vômito? Roberta, tu já fez isso? É, tipo assim, eu nunca engoliu o próprio vômito. Várias vezes você já falou pra mim que veio e tu engoliu de volta. Isso não é vômito. Isso é o quê? Isso é refluxo. E refluxo não é vômito? Não é vômito, refluxo é um pouco do líquido que tá no estômago, que vem assim, tipo, de coisinha e volta. Não é vomitinho? Não é vomitinho. Vômito é tipo, tu vomitar, tipo, tá mal. Quando ele vai, tu vomita, engole. Que nojo, tá? Então tu já engoliu o teu refluxozinho? Óbvio, todo mundo fez isso. Tá. Já fiz cartinha pro crush. Já fez cartinha pro crush? É, esse aí. Nossa, tu nunca... Eu nunca fiz uma cartinha pra um garoto. Nossa, eu já. Já falei tudo que eu sentia. Pra quem? Não lembro. Era da escola? Ele era o amor da minha vida. Mas era da escola? Não lembro. Nossa. Não, eu já fiz. Nossa, todo mundo já fez, Marina, tu é uma exceção, tá? Todo mundo fez. Tá, mas tipo, ele era teu colega da escola, tu tá com certeza? Eu não lembro. Eu só sei que eu já fiz uma cartinha. É. Mas eu já fiz meus sentimentos dentro. E não sei pra quem que eu dei. Vamos te levar no médico? Eu acho que tá com problema de memória. Meu Deus. Já ficou com um garoto pra fazer filmes no crush? Tu já? É, eu já. Quando que foi isso? Uma vez eu gostava de um guri, daí eu queria ficar com ele. Não, ele queria ficar comigo. Daí eu tinha vergonha de ficar com ele. Deve dizer que eu não queria ficar com ele. Daí depois eu tinha coragem de ficar com ele. Daí ele falava, é, então eu não quero mais ficar contigo. Daí eu pensava, ah, então eu quero ficar com ele. Daí eu pedi... Eu sei quem é. Eu pedia pra ficar com ele. Daí ele não queria ficar comigo de novo. Daí ele tinha um irmão gêmeo. Daí eu fiquei com o irmão gêmeo dele. Só pra fazer... Só pra eu dar ciúme nele. Eu sei quem é. Já saiu meleca do nariz na sala de aula? Nossa, eu posso contar o meu? Uma vez eu acho que eu tava meio gripada. Daí eu espirrei, desceu um monte de ranho. Daí na hora eu coloquei a mão pra ninguém ver. Daí eu fui rapidão no banheiro pra ninguém ver. É, eu também, tipo, eu tava... Não era meio, eu tava gripada mesmo. Daí eu espirrei. Só que, tipo, eu botei a mão. Só que quando eu fiz assim... Ninguém vai entender. Eu espirrei. Eu espirrei. Daí eu espirrei na mão. Não! Só falei, na mão. Daí, quando eu tirei a mão... Tira a mão, Pronto. Quando eu tirei a mão... Daí eu vi que tinha muito, mas muita meleca. Daquelas verdes ainda. Não, em ti? Na mão e em mim. Daí eu peguei, eu tava de moletom. Daí eu passei o moletom. Depois dobrei as mangas e deu. É, por que que tu não foi no banheiro? Não apareceu mesmo. Já tirou zero numa prova? Eu nunca, por que sempre foi zero virou alguma coisa. Então não é zero. Nossa, sério? Tu nunca tirou zero, zero, zero? Zero, zero, zero não. Eu já. Várias vezes. Eu lembro. Eu lembro que eu pegava as tuas provas e olhava assim zero. Daí eu ficava... Meu Deus, ela tirou zero. E tu escondia as provas. Eu escondia. Não me adiantou em nada, porque eu já não sei as coisas. Tem que estudar. Estudei. Uhul! Nunca trequei... Não, eu errei. Eu troquei a prova. Nunca troquei a prova pra se dar bem. Tu já fez isso? Já, mas daí a gente trocou. Daí rapidinho a gente viu que a gente ficou com medo, daí a gente já trocou. Sério? É. Nossa, eu não, daí eu troquei, daí deu de boa, daí a Tirena tá boa, daí eu falei Caraca, Tirena tá boa. Aí tem um amigo que trocou contigo. Aí daí eu não sei. A última vai ser... Já comeu ração de animais? Nossa, tu já comeu. Já. Eu lembro que uma vez eu era criança, que não faz muito tempo, né? Mas eu tava com muita fome e não sei porque que não passou pela minha cabeça. Nossa, isso é ração do meu bichinho de estimação. Não é pra comer, mas eu comi mesmo. Assim, eu fingi que era salgadinho. É, eu comia o que eu comia mesmo. Eu tenho muita explicação. Como assim? Sabe, tá ali, tu tá com vontade, daí... Não, peraí, como é que... Como é que tá com vontade? Cara, todo mundo já comeu ração de cachorro. Não, mas tu disse que tu comia, parecia que era com mais frequência. Tá ali, tá com vontade. Precisa ser falado sobre as coisas necessariamente? É, tu promete eu falar toda a verdade. Ah, sei lá, às vezes eu comia um pouquinho mesmo, porque eu gostava mesmo. Eu gostava mesmo? Tu achava gostoso? Eu não era criança. Tinha gosto de quê? De ração. De cachorro. Tu gostava? Isso não é normal? Eu acho que não. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por ver... Olha como eu arrumo meu cabelo. Eu boto todo por trás, assim. Depois eu boto de volta. Daí eu ponho pra frente e faço assim, ó, que nem modelo. Todo por frente, assim. Eu fiz igual, ela ficou assim, ó. E daí eu faço assim, ó. Eu espero que vocês não tenham ficado traumatizado com a Roberta por ela gostar de comer ração de animais. Mas tudo bem, não esquece de ver o canal da Roberta, que é a Roberta Pupi, aqui no YouTube e ver os vídeos dela. E nos segue no Instagram, o beijo de hoje vai para... Raíssa Rezende, um super beijo. Não esquece de nos seguir no Instagram, se você quiser aparecer aqui, é só comentar alguma coisa muito legal e nos seguir no Instagram também. Porque a gente vai saber que vocês gostam da gente de verdade. Eu não gosto. Por isso que vocês... Como assim? Não gosto de ti. Nem eu, gente, na real. Eu só tô aqui pelo dinheiro mesmo. Pelos 10 reais. Mas 10 reais não dá pra comprar quase nada. Dá. Por isso que ela tá fazendo vários vídeos comigo pra... Marshmallows. Só que ela quer ir vendo vídeo comigo só pra comprar marshmallows. Marshmallows. Então tá, gente. Super beijo. E até o próximo Amarina todo dia. Tô postando vídeo todos os dias no canal. Não esquece de se inscrever. Tchau. Boa. Aquelas. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri